A CIDADE NO BRASIL Não tenha medo. Somos velhos conhecidos. A CIDADE NO BRASIL Está procurando pela Regan? Está procurando pela Regan? Está queimando no Eferno. Faz isso parar! O que você acha que é o mal? Vou te dizer o que eu acho. Nós viemos a este mundo com esperança e sonhos. E um desejo de ser feliz. Pai... Tem alguma coisa errada com a minha filha? Não! Também está acontecendo com a minha filha. O diabo só quer uma coisa. A... Nos fazer perder a fé. Acho que pode ajudar a trazer nossas filhas de volta. Acabar com a nossa fé. E o diabo nunca desiste. Ela sabe quem eu sou. E a outra menina? Ela está esperando por você. O que estão fazendo aqui é perigoso. Morreram pessoas em ambos os lados da possessão. Volta, meu bem. Volta pra nós, tá? Se você não sobreviveu... Mamãe! O que foi, filha? Não consigo te ver. A mamãe está aqui. Eu não quero ir pro inferno! Deus pregou uma peça em vocês. Dois batimentos estão funcionando. Batem sincronizados. Seja forte. O que você fez? Uma menina vive e uma menina morre. Vocês escolhem. A Música A Música A Música Legenda Adriana Zanotto